Fala do Renato Albani Tu não acredita Que ele veio me acarinhar Te acarinhar Aí ele vira e fala pra mim assim Uiva Uiva? Oxe O Renato Albani E você falou o que? Aú E aí? Aú Como é que aguenta? Ele sacou o roliço O que é isso, cara? Onde vocês estavam? O gordo e marrom? Falou assim Deixou chulapar tua face Nossa, que delicado Renato? Renato? Na hora disso Aí Ele foi levando Foi me levando Foi me levando Acabei abraçando a ideia Tá ligado? Olha ele Chicotiu a minha cara Com o pau dele Molão Mole? Mole é sacanagem Pau mole é sacanagem Faz aquele barulhinho Aquele barulhinho de pau mole Olha lá Que é muito mais agressivo Um pau mole macio Batendo na tua cara Que do ele enrijecido Muito mais Mole deve doer, né? Não Mole não dói Isso que é a parada Você vê assim O cara tá me humilhando Você acha que mole é humilhação? Lógico, mano Ah, duro é mais? Não O duro ele tá Tipo assim Duro Ele tá interessado Ah, entendi Mole ele tá tipo Com desprezo Eu tô imaginando Ele apanhando de pau mole Do Renato ao banho Ele falando assim Renato Renato Ploque, ploque, ploque Aqueles barulhinhos de pau mole Ploque, ploque, ploque Você já bateu na coxa assim? Já Qual que é o barulho? Ploque, ploque, ploque Eu já É bom É, faz a gente se sentir bem dotado, né? Às vezes a gente não é Mas você faz assim, ó Ele faz um barulho Que parece que a pressão é muito Não? Não O meu não chega na coxa não Mole não Ele roda e entra na bunda? Ih, mano Imagina você conseguir Enfiar o próprio pênis Dentro da própria bunda Eu acho que Eu acho que Nós homens Iamos ser mais felizes Fala aí Você já tentou Sabe essa paredinha aqui, ó? Porque tem uma paredinha Vocês sabem, né? Aqui é O campinho Aqui é o reprodutor Aí tem a paredinha Aqui geralmente Fica um cheiro também De pólvora Aí o cheiro de pólvora Que isso, mano? Mas, gente Aí, enfim E aí, atrás o cagatório, né? E aquela paredinha Você nunca encostou Cara, que pinto é esse, malandro? Poxa, todo mundo encosta na paredinha Tu encosta teu pau na paredinha Pra dar uma sentida Pra quê? Ah, pra... Porque tá pertinho ali, bro É porque eu acho que até De certa forma Eu noto se ele tá crescendo A cada dia mais Porque se um dia ele chegar até lá Eu vou notar Agora, se vamos pôr Daqui três anos Vai ser a primeira vez Que eu vou tentar colocar ele E já for direto Eu não vou saber que ele cresceu Nossa, e parando pra pensar Vocês dois gravaram comigo E os dois mostraram o pinto, né? Você mostrou o pinto? Mostrei Tu também? Qual é mais bom? Qual é o mais maneiro? Não Só você tem essa info Eu não vou avaliar o pinto dele Não, por favor Só dá uma descrição Do dele e do meu Você foi a bola, né? É, foi mais a bola Foi mais a bola E ele Com o negócio assim Só a... A pelinha da fimose pra fora Assim, ele balançando Ah, eu tava sem libido Mano Então não dá pra avaliar Saber que eu não era moleque E minha mãe cortava minha fimose Pra fazer meia? Achei importante compartilhar Bom, quantas meia deu? A deu umas 16 Sem contar nos jacos Uns gorros Caralho Você já teve uma? Já teve? Não, eu tenho ainda Eu cubro o pé com elas Aquele saco de acampar, né? Até a próxima E eu te amo E eu te amo Entra aí Para você E aí Obrigado.